Olá, meus caros amigos e amigas do canal Aceleraxport, você que nos acompanha semana após semana, muito obrigado. E se você está chegando aqui agora, bem-vindo, bem-vindo, eu sou o professor e trader internacional Carlos Moura. Esse é um canal de comércio exterior, nós já temos aqui mais de 11 mil inscritos no canal. Se inscreva agora, é muito simples, tá certo? Também dá teu like para que o YouTube entenda que esse é um canal relevante, possa distribuir os nossos conteúdos, como tem feito pelo mundo inteiro. Nós temos seguidores e seguidoras no mundo inteiro, na Oceania, na Ásia, na Europa, aqui na América, no Brasil inteiro. Se inscreva você também. Hoje, pessoal, nós vamos tirar uma dúvida, justamente de uma das nossas seguidoras, uma profissional do comércio exterior, que me mandou um e-mail. Ela assistiu um dos nossos vídeos, onde nós falamos sobre DTA, a Declaração de Trânsito Aduaneiro, que inclusive você encontra esse vídeo aqui embaixo, no campo de comentários. E ela perguntou qual é a diferença entre DTA e DAT, tá certo? E eu explico para ela logo após a vinheta, você vai acompanhar esse vídeo, fica nele até o final. Então, vamos lá, pessoal, sem perder tempo. Eu queria até lembrar a vocês, tá? Que nós temos um portal de cursos, acelerexport.com, nosso website. Lá você encontra todos os nossos cursos. Tem cursos voltados à área comercial, para você que quer exportar. Curso para você da área comercial que quer importar. Tem também curso de logística. Em breve, nós vamos ter um curso de finanças internacionais e câmbio. Se você tem interesse de participar dos nossos cursos, você pode mandar um e-mail solicitando. Inclusive, a gente pode fazer turmas especiais na sua empresa. Você que quer começar a importar, faça nossos cursos. Você entra em contato, contato, arroba, acelerexport.com e solicite a sua necessidade. A gente manda os programas dos cursos, os preços, os links para confirmação. Conte conosco, tá bom? Então, agora é o seguinte. Eu estou aqui com um e-mail, tá? Por, obviamente, como eu não pedi autorização a essa seguidora, eu não vou falar o nome dela correto. Eu vou chamar ela de Ludmila. Ludmila, tá certo? E não vou citar também a empresa, mas eu vou dizer exatamente o que ela me pergunta, tá certo? Ela diz assim. Bom dia, professor Carlos. Como vai? Estou assistindo seus vídeos e surgiu uma dúvida que estamos buscando a solução para a nossa operação. Nessa operação de exportação, onde carregamos os containers numa cidade de Minas Gerais, não vou falar qual é a cidade, tá? Baixamos esses containers em um porto seco, tá? Lá da região de Minas. E após fazer o fitossanitário, que é a inspeção fitossanitária, realizado e efetivado o desembaraço, retiramos o container cheio para um porto seco e entregamos no terminal de destino, tá? Aqui em São Paulo. A dúvida a qual temos é o seguinte. Como enquadrar essa operação? Emitimos o DAT ou o DTA? Qual a diferença, por favor? Tá certo? Então, vou falar aqui para a nossa suposta Ludmila. Ludmila, a questão é a seguinte, tá? E aí eu vou passando, vocês vão ver aí na tela, tá? DTA e DAT. Qual a diferença, tá certo? Então, veja. Eu acabei de ler o e-mail, vocês viram. E na verdade, tá? O que é o DAT? DAT quer dizer Delivered at Terminal. Como essa empresa entrega mercadoria aqui no terminal, existe a operação Winko Term DAT, tá certo? Que é o Delivered at Terminal. Então, primeira coisa, tá? DAT é um Winko Term. DTA não é Winko Term. DTA é uma declaração de trânsito aduaneiro que tem a função de mover uma mercadoria, tá certo? Para um EAD, um porto seco, chamado porto seco, para fazer o desembaraço aduaneiro. Tanto pode ser feito isso na importação como na exportação, tá certo? Então, incoterm não é DTA. Então, não é comparável. Ou seja, o DAT é um incoterm. O DTA é uma declaração, é um documento, é um procedimento aduaneiro interno aqui do Brasil, tá certo? Para você mover a carga para um EAD, onde tem uma série de benefícios. Inclusive, eu convido vocês. Eu fiz um vídeo em setembro do ano passado, que foi justamente onde a nossa amiga Ludmilla assistiu e ficou com essa dúvida, tá certo? Assista esse vídeo. Mas também eu convido vocês que assistam o vídeo sobre o Incoterm 2020. É um dos vídeos mais assistidos aqui do nosso canal. Tem milhares de views. Assista também para você entender um pouco mais. E aí, eu vou explicar agora sobre o DAT, esse Incoterm, e tem uma novidade. Inclusive, eu vou colocar aí na tela. Realmente, o DAT existia, mas quando? No Incoterm versão 2010. Em 2020, ou seja, quatro anos atrás, teve uma revisão um pouco antes. No começo da pandemia, os Incoterms, que são instituídos pela Câmara de Comércio Internacional, ele foi atualizado. E, na verdade, o DAT, ele agora chama DPU. E o que é o DPU? Delivered at Place Unloaded. Aí está na tela. Hoje, nós temos 11 Incoterms na versão 2020. Eventualmente, a Câmara de Comércio Internacional faz atualizações. É importante que você fique atento, tá? Porque, na verdade, o DAT já foi descontinuado, tá certo? E aí, você pode me perguntar, o que é o DPU? Veja, o Incoterm, ele determina a responsabilidade que um exportador ou um importador tem entre as partes, tá certo? Então, na verdade, quando se diz Delivered at Place Unloaded, é que a responsabilidade de carregar, transportar o seguro, é do exportador, nesse caso aqui, tá certo? Até o local que o importador determina. Mas, antes de embarcar a mercadoria. Antes. Então, se houver um sinistro dentro do navio, não é a responsabilidade do exportador. Então, o importador vai determinar o local, o terminal, onde o exportador vai entregar a carga, tá? Você entregou a sua carga em forma e quantidade. Naquele local, terminou a sua responsabilidade. Por isso que fala Unloaded. Ou seja, antes de entrar no navio. Ou antes de fazer o embarque da mercadoria, tá certo? Então, é muito importante a mercadoria estar desembaraçada. Mas, não carregada. Por isso que tem esse Unloaded. Loaded é carregar. Unloaded é descarregada. Então, antes de carregar, aonde? No navio, tá certo? Então, é importante você entender isso. Já o DTA é pra outra coisa. É pra você mover a mercadoria pra um porto seco, pra fazer o processo aduaneiro. Na importação, inclusive, agiliza muito mais. E barateia. No vídeo que eu explico sobre DTA, lá você pode se aprofundar sobre esse assunto. Eu não vou, pra esse vídeo não ficar muito longo, colocar. Assista. Aqui embaixo, você vai ter o link. Assista lá onde eu falo sobre DTA e você vai entender. Tá certo? Então, e é importante. Eu quero até chamar a atenção. Eu fiz aqui uma pergunta. Quem determina o EcoTerm DPU, que é o antigo DAT? Deliver at Terminal. Tá certo? É uma negociação. Você poderia embarcar FOB. Você poderia embarcar CIF. Quem negocia isso? O importador e o exportador. Nesse caso, essa empresa é uma grande empresa exportadora de commodities. Eu não vou dizer o produto pra não ficar na cara. Mas é uma commodity bem importante aqui do Brasil. Tá certo? E que ela combinou com os seus clientes internacionais, seus importadores, a operação antiga, né? DAT, né? Mas poderia ser FOB, poderia ser CIF, poderia ser outra coisa. Então, quem determina? É a negociação entre as partes. Terceiro. Qual é a função do EcoTerm, no caso DPU ou qualquer outro? É garantir, é dividir as responsabilidades, tá certo? Você tem até o DDP, Delivered Due to Paid, quando você entrega a mercadoria no destino, tá certo? É com todos os impostos pagos, obviamente, tem que o país de destino aceitar esse tipo de operação. Existem países, por exemplo, o próprio Brasil só aceita o DDP em courier, mas DDP para a maioria dos produtos não se aceita essa operação. Então, você teria que ter uma empresa aqui no Brasil pra poder fazer todo o processo de desembaraço aduaneiro, tá certo? Então, qual é a função desse EcoTerm? Determinar as responsabilidades, tá certo? E quatro, pra gente terminar. Qual é a diferença entre um DPU e um DTA? Totalmente diferente. Um é um EcoTerm, o outro é um procedimento aduaneiro para mover a carga para um EAD, né? Um EAD, um Porto C, para agilizar. Isso, principalmente, estados que não têm Porto, tá? Como é o caso de Minas Gerais, se utiliza muito o EAD para, justamente, fazer toda a gestão aduaneira e já levar a mercadoria para o terminal ou para já direto embarcar no navio, se for o caso, tá certo? Então, é isso. É isso. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem, como eu já falei aí, vocês vão ver na tela, saber o que é o DTA, quem emite o DTA, qual é a função do DTA, como conseguir o DTA, qual a diferença entre DTA e MIC e DTA, assistam, tá? No caso, a nossa amiga Ludmila já assistiu, mas você que está vendo esse vídeo a primeira vez pode ter essa dúvida. assista, é muito importante, tá bom? Se você gostou desse conteúdo, dá teu like, compartilha com muita gente, que é muito importante você compartilhar essas informações importantes. E eu queria deixar mais ainda uma recomendação. O fato de você usar um incoterm que já não está funcionando no 2020, tem uma série de incotermos que perderam a sua função. Isso pode criar um problema, porque num sinistro, em algum problema, tá? Você pode perder seus direitos, né? Ou ser responsabilizado por algo, tá certo? Porque está usando o incotermo errado. Procure estudar um pouco mais, nós vamos fazer outros vídeos sobre incotermos, que é um assunto muito importante para o comércio exterior, tá certo? E eu vou ficando por aqui. Eu mando um abraço, sucesso a todos, nos encontramos na próxima semana. Um abração, tudo de bom a todos.